É galera, o Paraná, ó, voltou a cobrar o pedágio Olha, o buraco chega, toma o volante da mão da gente Voltou a cobrar pedágio com essas estradas maravilhosas Fala pra mim, se o caminhão quebrar aqui, você acha que vai caber nesse acostamento aí? Eu vou ficar com o pneu lá no barranco Perigoso escorregar, escorregar e tombar pra lá Fora essa trepidação, né? Trepidação, quebra-mola, estirante, folga, puxa É isso aí, galera, é isso aí Brasileiro sempre refém Como é que eu posso dizer, né? Pra não me enrolar, né? Porque hoje em dia também você não pode falar muita coisa Olha aí, cara Você não pode falar muita coisa porque você tem que invadir Você tem que invadir aqui a contramão pra sair fora E agora aqui não tem como sair fora Rapaz do céu É brincadeira, cara É brincadeira Cara, olha isso aí Olha o volante É brincadeira, né, cara É brincadeira Fica com Deus Fica com Deus